E o árbitro Edilson Pereira de Carvalho autoriza o início do jogo. A bola está em jogo aqui no Morumbi. São Paulo e Corinthians começam as emoções das semifinais do Brasileirão 99. Fábio Aurélio. Vem a marcação do índio. Fábio Aurélio tenta o toque para o Marcelinho. Vai para o giro. Ficou de frente. Botou para o Fábio Aurélio. Tenta o cruzamento. A bola desviada. Sinaliza. Vem, vem. E agora o Corinthians foi. Domina o Ricardinho. Está dentro da área. A marcação deu certo na primeira, mas a bola sobrou para o Edilson. Ele tentou bater para o gol. Saiu o primeiro chute a gol. Não foi lá um chute muito forte. Não deu muito trabalho para o Rogério, mas tentou pela primeira vez o Corinthians. O Corinthians tem uma boa oportunidade na bola cruzada. Márcio Costa e Nenê que já marcaram no campeonato estão na área. Vem o cruzamento. Bola perigosa no desvio. Ela fica perigosa. Vai para o Rogério. Bola perigosa no desvio. A bola cruzada. Ela foi rebatida pelo jogador do São Paulo. Bateu no Marte o Costa e o bebê. Ainda no chão. Tocou de pé esquerdo. E mandou para o fundo do gol do Rogério O Márcio Costa saiu vibrando O Nenê saiu vibrando E o gol é de Nenê, o camisa 4 do Corinthians Marca o quinto gol dele no campeonato O ataque do Corinthians, o melhor da competição Chega a 53 gols Sai na frente o Corinthians do Morumbi Um time que se defende Se segura atrás E quando vai para o ataque Tem essa jogada muito forte com os zagueiros Tem uma firme aí o capitão corinthiano E vem o Marcelinho para a cobrança de escampeio Bola perigosa, fechada O Dida vai lá sem ser atrapalhado Faz a defesa E olha como o contra-ataque do Corinthians é perigoso São 5 jogadores do Corinthians 3 do São Paulo O Vampeta segura, prende bola Toca no Edilson, olha o perigo Vem o Edilson, invadiu o cruzamento Salta para salvar o Jorginho Que feito Edilson Olhou para o Marcelinho Fez o lançamento A bola chega no Marcelinho Mano a mano ali Com o Márcio Costa Ele tenta partir Leva a bola para o lado direito Rolou para o Raim Bateu para o Rolou para o Rolou para o São Paulo Olha que pancada do Raim Bateu firme, bateu seco Tocou praticamente no ângulo direito do Dida Na arrancada do Marcelinho Ficou mano a mano com o Márcio Costa E o Raim chegou mais rápido do que qualquer marcador Veja no detalhe como ele pega em cheio na bola Empata o São Paulo com 30 minutos Neste primeiro tempo Foi o primeiro chute a gol do São Paulo no jogo E para o contra-ataque é um Deus nos acuda Leber com esse gol o Raim vai confirmando a forma de carrasco do Corinthians Olha a chegada do time do Corinthians com o Ricardinho Toma a cara do goleiro GOOOOOOOL Ricardinho do Corinthians Outra bola lançada lá do meio do campo Pega o atacante em posição muito melhor do que a defesa O Ricardinho dominou praticamente sozinho Invadiu a área Se o Raim é carrasco corintiano de um lado O Ricardinho não faz por menos Joga contra o São Paulo e marca Faz o segundo do Corinthians no Morumbi Ricardinho Seis gols no campeonato Dois para a equipe do Corinthians Um para o São Paulo Corintias todo encolhido Todo recuado Desce por 2 a 1 O São Paulo ataca com o Fábio Aurélio Marcelinho Devolução E o Fábio Aurélio A jogada é boa O chute é ruim A câmera mais da Globo Entra em campo para mostrar Primeiro gol Número 1 do jogo Gol do Nenê Mas é aérea bonita Você tem toda a visão Veja como a defesa do São Paulo se complica Aí a bola sobrou Para o Nenê Que ainda no chão Fez o desvio E tocou Na rede tinha muito mais zagueiro Do que atacante Rodada decisiva das semifinais Vem jogando o São Paulo com o Raí Rolou boa bola para o Marcelinho Arriscou de longe E Globo e você Uma nova emoção a cada dia Primeirão Outra vez o Guilherme Que chega à artilharia do campeonato Junto com o Alex Alves Aqui tem a cobrança de falta do Jorginho Bola para a área Subiu a garra Bola para o Edmilson Do São Paulo A vibração de Carpegiani A explosão do torcedor do São Paulo Edmilson Era uma das armas do time Um dos jogadores em que a torcida depositava confiança Fez um gol de cabeça contra a ponte O gol que trouxe o São Paulo para a semifinais Com muita dor Agora ele recebeu Trabalhou bem Fez abertura aqui para o Fabiano Vem o São Paulo com o perigo Cruzamento para a área Passa a bola pelo França Tocou o Índio E ela passou muito perto do gol O juiz ainda considerou Um toque do jogador do São Paulo Veja E está dando o tiro de meta para a equipe do Corinthians Vai para o segundo tempo o Pedro Baçã Entra o Souza com a camisa 16 Souza com a 16 No lugar do França Que sentiu o tornozelo E não aguentou E a bola está em jogo Na segunda etapa aqui do Morumbi E o Corinthians é o mesmo Da cantorinha Do grito do incentivo ao time Vem o escanteio Marcelinho bateu Vem Dida Foi lá em cima Socou a bola Não tinha ninguém no rebote Ele próprio foi E olha que ótima reposição de bola do Dida Pegando o Cleber em boa situação de jogo Recebe o Edilson Vai para cima do Wilson Limpou o Edilson Caiu O pênalti Penalidade máxima para o Corinthians Cobrar Acercado o Edilson Pereira de Carvalho O Edilson ia botar na frente E isso ia mesmo Olha aí Wright A imagem é clara O pênalti foi muito bem marcado O Edilson foi muito mais rápido Foi agarrado Agora o Edilson O Edilson Marcou a penalidade no meio campo Eu já tinha observado no primeiro tempo Que ele tinha uma certa dificuldade de sair em velocidade Quando há contra-ataque por parte de qualquer uma das duas equipes Agora o pênalti foi claro Ele teve sorte de ter marcado Ter visto lá no meio campo No intervalo o Lucas disse que ele ia fazer um gol de pênalti no jogo É o Marcelinho na batida O Rogério tentando evitar Parte Marcelinho Pé direito na bola Bateu GOOOOOOOL Marcelinho Do Corinthians Bem cobrado Preciso Tirando o Rogério O goleiro salta para o lado direito A bola entra Mansa e tranquila No lado esquerdo do gol do São Paulo Marcelinho Chega ao décimo primeiro gol dele no campeonato Tem cinco gols Esse é o vigésimo quinto jogo do Corinthians Está na frente de novo o Timão 3 a 2 em cima do São Paulo O Corinthians vai para o campo de ataque Vai chegando no lance bem Olha o Luizão pela esquerda Vem com força o Corinthians Arriscou o Luizão Bateu Caiu o Rogério Toca bem para o Vampeta Aí o Vampeta saiu O primeiro ficou O drible em cima do Edmilson Boa bola do Vampeta para o Luizão Passa o Kleber pela esquerda O Edson está muito longe pela direita Ele tentou um chute A bola desviada Cai com o perigo O drible vai para falar Com esses 3 a 2 E o Corinthians fica no ataque Na batida do Ricardinho A bola veio por baixo Tirou o Jorginho Voltou no Ricardinho De novo para cima da marcação Grande drible Outra vez Fez dentar o Jorginho O Rogério A marcação e quem tem a bola vai para o jogo Aí o Jorginho Faz abertura para o Paulão Se arrisca no campo de ataque Trouxe aqui para dentro Vai mandar para o gol Uma bomba Tira Dima buscando o gol de empate 3 a 2 Corinthians Domina Souza Um lançamento para a área Passou pela zaga Passou pelo Nenê Tentou jogar para dentro da área O Jorginho da Penalte Penalte contra o Corinthians O juiz deu um toque de mão Deu um toque de mão O Ricardinho reclama E o São Paulo tem pênalti para bater Veja aí Wright Não houve a intenção do jogador de tocar na bola No movimento de queda Esse queda exatamente Não leva o braço em direção à bola Vai para a cobrança Raí Partiu Bateu Guida Guida O rei dos pênaltis Pega mais um Mas caiu com enorme competência o Guida Defende o goleiro do Corinthians Vem o Marcelinho para a cobrança do escanteio Sai Dina Oliveira Vem o Nenê na jogada Brecou a avançada do Ricardinho Mas o Corinthians tem ainda o campo para jogar aqui pela direita com o Índio Chega já fazendo o cruzamento Sobe o Wilson Toque de cabeça do Marcelinho Bola para fora Câmera mais da Globo Mostra para você o Marcelinho batendo o pênalti E tocando a bola no canto esquerdo do Rogério Não dando nenhuma chance para o goleiro do São Paulo É outra vez a chance de bola na área Sempre se mandando os zagueiros do São Paulo O Paulão foi O Wilson ainda não chegou O Dida vai lá em cima Toca a bola Tomou uma trambada A bola voltou Marcelinho chutou em cima do Edmilson Vem o Marcelinho Tocou para o Raí Bateu para o gol Salva embaixo do gol A defesa do Corinthians Márcio Costa Márcio Costa tira essa bola Aí a briga do Edilson com o Nenê De novo o Ricardinho Começa tudo outra vez o time do Corinthians com o Rampeta Marcelinho Vai arriscar daí Bateu bonito nela o Rampeta Marcelinho dispara o Corinthians Marcelinho, Rampeta, Edilson e Kleber do ataque O Marcelinho viu bem o Kleber Chegou lá pela alma Ajeitou Dá até para bater para o gol Ele chutou Rogério com o pé direito Porque houve um desvio No bolo Isso não é uma arbitragem forte Tem uma grande chance na cobrança de falta ao time do Corinthians Ricardinho e Marcelinho Quem parte é o Marcelinho Bateu na barreira Voltou no Ricardo Chuta para o gol E chuta para fora Bem O time do Corinthians chegando bem com o Marcelinho Bateu para o gol E o Rogério subiu ainda para desviar Olha aí a batida do Marcelinho Meio sem ângulo O Rogério tocou E bateu aqui no ferro Atrás Grande espaço Na direita é Edilson No meio é o Luizão Ricardinho prende Olhou para o Edilson A bola é boa Chegou o Edilson Vem o Wilson na marcação Levou para o fundo Bateu cruzado Tira Rogério O Luizão estava só esperando Para empurrar a bola para a rede De falta no campeonato O Corinthians não levou nenhum gol de falta ainda na competição Um dos gols do São Paulo Foi marcado pelo Rogério Que está ali para a cobrança Ele fez um O Marcelinho fez outro Partiu o Rogério Passa a bola à esquerda do Dida Dando susto do goleiro do Corinthians Da torcida do Corinthians Mas ela foi embora Tentar o empate Vem com o Jacques Consegue segurar Tocou de calcanhar Grande bola Penalte O juiz marca a pênalti Da cartola Arano para o Cleber E marca a penalidade Mátima contra o Corinthians Num toque lindo de calcanhar do Jacques O lance é seu Zé Roberto White Você vai ver que o toque acontece No momento em que o jogador de São Paulo ia dominar Foi atropelado Penalidade bem marcada Com uma O Raí bateu aquele no canto esquerdo A concentração do Dida É um grande pegador de pênalti Raí para a cobrança 3 a 2 para o Corinthians As emoções não cessam Partiu o Raí Pé direito Defendeu o Dida E o Corinthians comemora como se fosse um gol Espetacular Dida Olha o time fez 3 gols O atacante faz a alegria da galera Mas o herói é o Dina Casagrande Sem comentários né Camargo Absurdo Olha a defesa que ele consegue fazer Ele pegou uma de um lado Pegou a outra do outro Na minha visão Ele nem se mexeu Não se mexeu para frente Não se adiantou Pulou mesmo na hora que o Raí bateu Grande goleiro Para pegar pênalti É uma coisa inacreditável E pegou dois pênaltis do Raí Não é que ele não pegou de qualquer um Maurício entrou no lugar do Dida O Corinthians vai para o campo de ataque Com o Dinei Lá vai o lance perigoso O time do Corinthians O cruzamento para a área Passou Sobrou do Edilson Ele impõe o lance Caiu Os corintianos vão para cima do Edilson E queria o pênalti São dois jogos em Salvador Só não vai haver o terceiro jogo Se o Atlético ganhar a semana que vem Vem o cruzamento Bola para o time do São Paulo Olha o Souza Ajeitou Bateu de pé direito Maurício Saiu de dentro O Maurício Para atasar na vida Do atacante do São Paulo Vem para o jogo O time do São Paulo Vai para o cruzamento Dominando o Edilson Prendeu Bola para a área Tira do jeito que dá para tirar o Nenê Briga no rebote Fábio Aurélio Maurício vai para a jogada E defende Grande jogo Belíssima partida Digna de um jogo decisivo Para levar A final do campeonato brasileiro Que jogão em Casa Grande Não dá nem para dizer Que já está ganho O jogo para o Corinthians Ou dá Dá sim Apita o árbitro Fim de jogo Três para o Corinthians Dois para o São Paulo Dida pegou dois pênaltis Fim de jogo